Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que possam estar nos acompanhando e também aos nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente tenha aí uma aula bem agradável. Para interagir com vocês aí no chat, a gente tem o nosso querido professor Magno. É isso aí, galera, do nono ano. Estamos iniciando mais uma daquelas aulas lendárias de ciências. Vamos falar hoje de um tema bem legal, vai ter algumas interações no chat. E eu espero aquelas participações sempre bacanas, trazendo criatividade, algumas sugestões e as suas hipóteses aí e possíveis respostas bem legais para as perguntas que a gente formulou aí. Muito bem. Meus queridos, no dia 14, a gente estava falando sobre extinção, lembra? Aí quando vocês iam começar a falar de dinossauro e tal, acabou a aula, né? E eu prometi que eu ia voltar o assunto a partir daí, lembra? Aí o professor Magno tinha montado a aula dele sobre água, sobre meio ambiente e tal. E aí a gente vai fazer uma amarração hoje aí desses dois assuntos. Tudo bem? Mas antes vamos ver aí quais são as habilidades que nós vamos trabalhar aí. Então, há um monte de habilidade aí. A 11, que é selecionar informações relevantes sobre a variação dos seres vivos e discutir a evolução e a diversidade das espécies, com base na atuação da seleção natural, sobre as variantes de uma mesma espécie, resultante do processo reprodutivo. Discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e as bacias hidrográficas. E a 13, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Muito bem. Então a gente vai trabalhar essas três habilidades, parte delas. A gente não vai trabalhar todas em sua totalidade. Ficou meio redundante, mas é isso aí. Todas em sua totalidade. Mas nós vamos trabalhar na medida do possível aí essas habilidades. Tudo bem? E como que a gente vai fazer isso? Bom, para não perder o costume, a gente vai dar uma olhadinha no caderno, vai refletir sobre o que está sendo discutido, resolver as atividades que a gente vai passar para vocês, buscar informação e, claro, interagir com o nosso querido professor Magno aqui no chat. Tudo bem? Bom, então qual é o objetivo específico desta aula aqui? Então a gente quer entender que medidas podem ser tomadas para nós não nos tornarmos o fator de extinção de muitas espécies. A gente está discutindo aí extinções em massa. Será que nós podemos nos transformar em um fator de extinção em massa? A ideia é fazer uma reflexão. Essa é a resposta que eu não vou dar para vocês. A gente vai fazer essa reflexão ao longo da aula. Tudo bem? E aí você tira a sua conclusão. Até onde a culpa é nossa? Até onde a natureza vai ser assim, independente de a gente estar aqui ou não? E aí você tira a sua conclusão. Eu não estou aqui para trazer esse tipo de resposta. Talvez o professor Magno depois dê a resposta. Eu estou aqui para formular a hipótese e ver as observações que os alunos vão formular. Muito bem. Queridos, então na aula anterior a gente estava discutindo aí sobre várias possibilidades de terem surgido aí diferentes extinções em massa. Uma foi aquela história lá da deriva continental. Vocês lembram? Vamos dar uma olhadinha aí no slide. Olha só. Você tem aí então a Pangea. Lembra? Depois ela vai se transformar em dois outros supercontinentes. Que é Godiuanda e Eurásia, se não me engano. Enfim. E aí, imagina esse processo. Eu acho que ele é lento, tá gente? Ele vai demorar milhões de anos para acontecer. Na animação, ela acontece em segundos, mas ele é extremamente lento. Mas você imagina que alterações climáticas podem ocorrer em cada continente enquanto esse processo está acontecendo. Lembra quando a gente discutiu sobre o surgimento de novas espécies? Estava ligado então a mudanças climáticas. Estava ligado à questão de você ter isolamento geográfico. Será que gerou isolamento geográfico, aquela deriva dos continentes ali? Então, para você ver que ali tem uma dinâmica. E que, olha, não tinha o homem ainda ali. Eu já vou até dar um spoiler aqui, que daqui a pouco a gente vai falar de dinossauro. Às vezes a gente vê filminho aí, mostrando o homem e dinossauro, o homem das cavernas. Tem gibi até mostrando isso. É bonitinho, mas não tem nada a ver. Nós somos mamíferos. Os mamíferos só conseguiram dominar a Terra porque os répteis sofreram um impacto muito grande, um baque muito grande. Se não, talvez os dinossauro estivessem dominando a Terra até hoje. Está de acordo com o que os registros fósseis mostram, etc. Tudo bem, meus queridos? Bom, então, a gente ia começar a falar sobre a extinção dos dinossauros. Não foi isso? Olha que bonitinho. Tem um dinossauro bonitinho aí. Eu sei que tem alguns de vocês aí em casa que curtem dinossauro pra caramba, sabem dizer até que espécie que é essa aí, etc. Gente, isso aqui, para a nossa aula, não tem muita importância. Mas se você quiser enriquecer nosso chart com esse tipo de informação, fique à vontade. Aqui a gente é bastante democrático, não é, professor? Com certeza. Eu mesmo compartilho de você. Eu não sei o nome do dinossauro, mas eu acredito que muitos que estão nos assistindo aí devem até saber. Tem pessoal que curte muito, não é, Edjoel? Sim. E a ideia nossa aqui é trocar conhecimento. Eu não sou o dono da verdade. O professor Magno não é o dono da verdade. Gente, essa aula que a gente está dando aqui, a gente pensou essa aula a partir do currículo de São Paulo. De repente, o seu professor, o mesmo assunto, ele pensou uma aula totalmente diferente. Ele está errado e eu estou certo? Claro que não. A gente pode trabalhar o mesmo assunto de diferentes formas. Tudo bem? Então, não tem por que ficar comparando. A minha aula pode complementar do seu professor, a aula do seu professor pode complementar a minha. E essa é a ideia. Vocês podem buscar informação e complementar nossas informações, porque é assim que a gente aprende. Muito bem. Então, eu quero saber, já que eu estou falando aí, que eu gostaria de saber o que você sabe. Eu não sei se você sabe o que eu sei e eu também não sei. Então, vamos lá. Coloca para mim aí, por favor. O que você sabe sobre os dinossauros? Vou dar dois minutos para você falar para mim aí o que você já sabe sobre os dinossauros. Tá bom? Dois minutos. O que você sabe sobre os dinossauros? Ah, que legal. Eles colocaram aqui que são seres que foram extintos. Eles frisaram bastante a extinção, professor Edjuel. Inclusive, um abraço aqui para a professora Isilda, que colocou isso, que eles foram extintos. Aí tem uma contribuição bacana aqui, como é de costume, já uma tradição para a nossa aula. Eduarda, olha só, professor. Que eram em muitas espécies. Tinha bastante diversidade deles e que existiam vários, entendeu? Com tipos de alimentação diferentes. Olha que bacana. Alguns herbívoros e outros carnívoros. Olha que pergunta, que resposta que nos remete a um pensamento. Bom, a Brenda, que eles viveram há muito tempo na Terra e que podem ter originado outros animais. Gostou dessa? Sim, perfeito. Essa aí. Maravilhoso. Essa a gente adorou, meu. Ó. É... Primeiro presente, a Verônica. Tá ok, Verônica. Tá anotado aqui. Tá anotado aqui a presença, tá bom? Os dinossauros eram répteis, caçavam e morreram extintos. Muito bem. O Arthur também deu essa contribuição de extinção. Tem participação de professor aqui também bastante, viu, professor? Ó, e tem perguntas completinhas. Vamos a ela, ó. O Cauã escreveu assim, Os dinossauros foram répteis que andaram sobre a Terra milhões de anos. É até meio poético isso, né? Foram seres que andaram sobre a Terra. Houve uma extinção em massa por conta de um asteroide que caiu sobre o México. Porém, é uma teoria, calma. É uma teoria. E os dinossauros da imagem parecem um apatossauro. Aê! Obrigado. Olha aí, tá vendo? Gosto assim, de perguntar e o cara ir lá e responder. O pessoal participa mesmo. Gente, olha, orgulho desse nono ano, viu? Sempre tenho. Olha mais uma completinha aqui. Eu vou ler essa daqui, vai. É a última, vai. Eram répteis que habitavam a Terra milhões de anos atrás, com muitos tamanhos consideráveis. E uma era violenta. Foram extintos pela poeira de um meteoro que causou ao colidir com a Terra. É legal vocês colocarem isso, que aí a gente consegue essa construção de como é que você recebeu essa informação de que a extinção dos dinossauros está principalmente ligada a essa queda do meteoro. É importante para a gente saber o que você pensa dele e tal. Teve mais gente que colocou aqui, ressaltando essa questão do herbívoro carnívoro, que é legal, né, professor Edjoel? É porque aí a gente pensa naquela questão da cadeia alimentar, né? Existia um equilíbrio ali, né? O carnívoro, o herbívoro servindo de alimento para o carnívoro, né? Existia esse equilíbrio também entre os dinossauros. E mesmo assim, olha no que deu. Bom, mandar um abraço aqui para a professora Vânia, que escreveu que os dinossauros desapareceram há mais ou menos uns 65 milhões de anos. Um abraço aí. E eu vou ler a última aqui, porque a gente não tem muito tempo e infelizmente gostaríamos, né, de... Pois é, essa aula voa, né, incrível. O Gustavo, o Ed, escreveu o seguinte, ó. Olá, professores, boa tarde. Eu sou o Gustavo do... Boa tarde, Gustavo. Da escola de Diadema, escola de Diadema. Diadema. Fugindo um pouco do assunto, eu acabei me deparando com uma dúvida que me deixou um tanto quanto abismado. Por que o ovo mudar do estado líquido para o estado sólido se eu estou esquentando ele? Por que que muda? Então, o que acontece é o seguinte. Nós, e o ovo também, somos formados por proteínas. E a proteína, ela sofre um processo chamado desnaturação. E esse processo pode ocorrer por dois motivos. Mudança de pH, ou seja, acidez e alcalinidade, ou por temperatura. É o que acontece ali com a albumina, que é a proteína do ovo. Tá bom? Quando você esquenta, muda a estrutura molecular ali da proteína. Ela sofre uma desnaturação, tá bom? E por isso que endurece. Tá bom? Respondido? Esses caras ficam me desafiando, querendo me pegar. Não, e resposta super legal, Edjoel. Boa mesmo. Depois vocês procuram no Google para ver se é verdade. É, eu dei um verdadeiro Google ao vivo. Isso aí. Gente, então vamos lá. Posso prosseguir, professor? Pode. Tem muita coisa legal aqui, mas não vai dar tempo, né? Deixa ele. Não vai dar tempo. Obrigado, viu gente? Pode continuar, tá? Eu adoro isso. E no dia que eu passar vergonha, vocês também dão risada. Não tem problema. Posso só colocar uma coisinha aqui? Eu li aqui em vários. Em vários tem essa coisa do meteoro, tá bom? E a teoria é que o meteoro bateu. Isso eu li em vários aqui. O meteoro caiu, se chocou com a Terra, levantou uma grande poeira que acabou... Essa é a teoria que colocaram aqui. Que acabou escurecendo um pouco e não permitindo a entrada dos raios solares. Isso atrapalhou um pouco a sobrevivência dos dinossauros aqui por conta dessa... Não é que o... Dá a impressão assim que o meteoro caiu em cima da cabeça dos dinossauros, não é isso? Então, assim, gente... É verdade, a poeira e tal. É assim. Eu ainda vou fazer essa pergunta, tá? Como vocês falaram esse título. Mas vamos lá. Mas obrigado, gente. Mas aí depois eu deixo um minutinho só para ver quem quer colaborar nisso ainda, tá? Então, primeiro, vamos entender quem eram os dinossauros, tá bom? A palavra dinossauro, ela quer dizer basicamente lagarto terrível, tá? Sauro quer dizer lagarto e dino quer dizer terrível, tá bom? Então, aí primeiro os répteis que a gente tem hoje aí que não são dinossauros, tudo bem? Então, você tem aí um grupo de tartarugas aí, né? E você tem um outro grupo de lagartos. Aí você tem também serpentes, né? Cobras e serpentes são coisas diferentes, tá? Cobra é um tipo de serpente, tá bom? Aqui no Brasil a gente só tem um, né? Um desse grupo de cobra, que são as corais. E, de acordo com um amigo meu, erpentologista. E depois a gente tem ali os crocodilianos. Os crocodilianos aí que tem esse crocodilo, jacaré e tal, eles hoje lá no ensino superior, em alguns livros de pós-graduação, eles já saíram até do grupo dos répteis e estão no grupo das aves. Eles são considerados os precursores das aves. Olha que legal. Eu sei que já fizeram perguntas sobre isso. Eu e o professor Magno, a gente montou uma aula com algumas perguntas que saíram no chat. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Está aqui uma ou duas aulas, tá bom? Então, fica a dica aí. E aí a gente tem essa ideia de fazer isso, porque o chat de vocês é maravilhoso, gente. Tem, inclusive, uma que dá para a gente pintar aqui já. Olha só. Professor, como que o humano pode reproduzir o som dos dinossauros? E se a gente nunca ouviu a pergunta do Caio e o Daniel? Eu vou responder bem rapidinho essa, mas eu vou ver se eu consigo, numa outra aula, responder com mais tranquilidade, porque senão a gente foge muito. Mas eu vou responder agora. O que acontece é o seguinte. Vou te falar, por exemplo, a minha experiência. Eu trabalhei com fósseis de planta. Quando eu fiz meu mestrado, até mostrei numa aula para vocês, lá o meu trabalhinho e tal. Então, como é que eu fazia? Olha, pela estrutura que eu encontrava no fóssil, eu comparava com a planta de hoje, tá? E aí eu conseguia dizer o clima, etc e tal. O cara que ele vai trabalhar com o fóssil de um réptil, ele vai pegar um réptil de hoje. É diferente de um dinossauro? É, mas tem algumas similaridades, tá bom? Algumas coisas são parecidas. Então, você olha o osso e fala, aqui devia prender um músculo, aqui um nervo, aqui provavelmente passava corda vocal. E aí, a partir disso, se faz uma suposição, uma hipótese. Eu nunca vou poder falar, com certeza o dinossauro fazia esse barulho. Não, mas dá para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, quando você vê documentários, tipo da BBC, que é uma TV pública da Inglaterra, e aí eles mostram lá aquelas animações, aquilo ali são suposições, comparando com os répteis que existem hoje, a partir dos ossos que se tem de antigamente. Então, você faz uma mescla de conhecimentos. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido. Pois bem, então a gente falou dos dinossauros, perdão, dos répteis que não eram dinossauros. E agora aí a gente tem dois grupos de dinossauros, tá? Esses dois grupos aí, eles são diferenciados pelo tipo de bacia de cintura pélvica, tá bom? E aí você vai ter o ornitesquiano, que está ligado à cintura das aves. Então, a gente diz que esse aí foi o precursor das aves. Para você ter ideia, o tiranossauro-rex era desse grupo, ornitesquiano. Vocês sabem o que significa tiranossauro-rex? Mas tirano é aquele cara que manda, né? Manda em tudo e não quer saber de nada e manda em tudo. Então, imagina, um lagarto que ele é tirano e ainda é o rei, né? Rex. Então, o cara era bravo para danar, tá bom? E o outro é o saurischiano, né? Que aí já tem a cintura mais parecida com os lagartos que a gente tem, porque sauro é lagarto, tá bom? Então, são esses dois grandes grupos de dinossauro que você vai ter aí. Pois bem, e aí você tem alguns outros exemplos aí de dinossauros, só para você ter uma ideia, tá, gente? Então, aí você tem fósseis que foram encontrados de fato, e você tem também estruturas que, a partir de alguns ossos, se monta o resto da estrutura, tá bom? O restante da estrutura. Então, é assim que a paleontologia funciona e que ela vai montando, né? Durante muito tempo, não se acreditava nessa história de teoria da evolução, etc. Nem se tinha isso. Então, a explicação que os sábios da época davam é que os fósseis eram o molde que Deus tinha usado para poder fazer os seres vivos de hoje e tal. Então, é uma explicação também, né? Ainda mais que hoje, ela caiu em desuso por conta das tecnologias que a gente tem para pesquisar, etc. Mas é legal saber, né? Conhecimento não ocupa espaço, certo? Bom, agora eu quero saber de vocês, tá bom? E aí eu vou dar um minuto só porque algumas pessoas já falaram, mas se você tem alguma outra ideia, pode colocar lá no chat um minutinho para você me dizer como ocorreu a extinção dos dinossauros. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meu Deus do céu! O Vinícius escreveu aqui que a extinção ocorreu com um meteoro que se colidiu com a Terra e deslocou a sua rota. Meu Deus! Várias pessoas colocaram aqui o impacto do meteoro e tal, mas parece que isso não está muito claro como é que essa colisão pode ter ocasionado. O Charlie, 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 Charlie Joel colocou que o meteoro caiu em algum lugar no México. Hum, é uma possibilidade. Big Bang? Não, Big Bang não, Rafael. Poxa vida. Bing Bang é quando surge tudo, né? É uma outra história. É, aqui também inverteram um pouco a história da questão da galinha e tal, com a semelhança com os dinossauros. O professor Edio, acho que se tiver um tempinho, vai comentar também e tal. Eu vou me ater um pouquinho à questão da extinção do dinossauro, gente. Eu vou voltar a falar o que eu já falei em outras aulas. Você não é obrigado a acreditar em nada que está sendo falado aqui. Cada um tem suas convicções. Mas você tem que saber, se você for fazer uma prova de ciências, um vestibular, você tem que saber o que a ciência fala, independente se você acreditar ou não. A gente não está aqui impondo nada a você. Mas o conhecimento científico, a partir dos estudos que foram feitos, chegou a essas conclusões. Ah, é a verdade absoluta? Claro que não. Mas na ciência a gente só fala aquilo que a gente tem evidência. Essa é a única diferença. Mas não é melhor nem pior do que você acredita. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos contar a historinha para você. Bom, existem aí basicamente três teorias. A primeira dela seria o desenvolvimento dos mamíferos. Muitos mamíferos se alimentavam de ovos de dinossauros. Então seria uma possibilidade, uma diminuição drástica do número de dinossauros a partir de uma maior distribuição de mamíferos. Você tem que imaginar que na época que os dinossauros dominavam a Terra, os mamíferos que tinham naquela época, era como se fossem os camundongos de hoje, pequenos roedores, pequenos esquilos, eram animais pequenos. Eles viviam a sombra mesmo dos dinossauros. Você vai ter preguiça gigante, vai ter a mega fauna que fala de mamíferos bem milhões de anos depois que os dinossauros já foram extintos. Antes, na época lá dos dinossauros, você não tinha. Os mamíferos eram pouco desenvolvidos porque os dinossauros ocupavam. Então o mamífero não tinha espaço. Mas uma das teorias é que o mamífero ajudou com a extinção porque ele predava os ovos lá no ninho do dinossauro. E o réptil, ele não tem, se a gente observar hoje, a maioria dos répteis, eles não têm o cuidado parental. Se você vê uma tartaruga marinha, por exemplo, ela vai lá na praia, ela bota centenas de ovos e vai embora, deixa enterrado lá, ela não fica cuidando. Então hoje a gente tem até projetos de seres humanos que ficam protegendo o ninho lá para ver se salva a tartaruga. Então hoje, de repente, a tartaruga já poderia estar extinta se não tivesse ninguém tentando proteger. Então acredita-se que na época dos dinossauros, eles também não cuidavam não, eles botavam o ovo lá e embora. E aí, para o mamífero ir lá e predar era rapidinho. Pois bem, a outra teoria é o resfriamento da terra. E agora a gente pode casar isso ou não com a queda de um meteoro. Por quê? Existem ciclos de temperatura que sobe, temperatura que desce, temperatura que sobe, temperatura que desce. Pois bem, o que você tem que entender? Os répteis de hoje, eles são pecilotérmicos. Poxa, professor, que palavrão. Então, olha só, eu sou mamífero. Eu sou mamífero. E você que está me assistindo e está entendendo o que eu estou falando, também é. Por quê? Todo mamífero vai ter pelo, meu pelo aqui, e vai ter glândula mamária. Isso aqui não é seio, é glândula mamária. Então, todos os mamíferos têm glândula mamária e pelo. Pois bem, e nós somos homeotérmicos. E as aves também são homeotérmicas. O que é isso? A gente tem uma temperatura constante no corpo, de 37 graus, 36,5 a nossa, certo? Quando a gente está saudável, tudo bem? Então, a gente é homeotérmico. Os animais pecilotérmicos, eles dependem da temperatura do ambiente. Vou dar um exemplo para vocês. Os insetos, eles são pecilotérmicos. Então, quando está muito frio, o inseto some, porque ele fica pouco ativo. Porque ele precisa da temperatura do ambiente para ele ficar bem ativo. Então, no calor aparece um monte de inseto. Os répteis também. No frio, eles se escondem. Quem tem tartaruga, lagarto, sabe disso. No frio, você pode pôr ele em uma caixa de sapato e guardar no armário. Porque ele fica quietinho, ele hiberna. Já no calor, não. Ele fica super ativo, se alimenta mais, etc. Então, se você tem um resfriamento na Terra, todos os répteis ficam menos ativos e eles ficam mais vulneráveis. Porém, existe a teoria que vocês falaram aí, que é a teoria da queda do meteoro. Isso tem um porquê. Quando o meteoro cai, ele levanta uma poeira de um elemento químico que é muito específico. E você encontra as camadas que têm osso de dinossauro. E você encontra essa rocha com essa poeira bem específica praticamente no planeta inteiro. E depois você não encontra mais ossos de dinossauro. Então, por isso que essa teoria é muito aceita. Existe uma evidência no mundo inteiro, praticamente, que você tem ossos de dinossauro, aí você vê que na camada mais acima você tem lá essa poeirinha que seria como se fosse de um elemento químico típico de quando cai meteorito. E depois você não tem mais ossos de dinossauro, você não encontra mais. Por isso que essa teoria é muito aceita. Mas como teria ocorrido? Você lembra quando você um dia estava próximo de um lago ou de uma poça d'água e você jogou uma pedrinha e aí fez uma ondinha assim? Vocês já viram isso acontecer? Então, imagina o meteoro caindo, ele batendo na superfície da Terra e fazer uma onda de impacto semelhante a essa, só que em vez de água. Porque você tem que lembrar que embaixo, aqui do nosso chão, você tem uma águima e tal. E aí a pancada é tão potente que gera essa onda de impacto. Imagina o estrago, o terremoto que isso é. Então, muitos dinossauros morrem com esse primeiro impacto. Essa é a historinha que é contada. Mas, quando essa onda faz isso com a superfície do planeta, ela levanta uma poeira que cobre a luz solar por centenas de anos. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, que o professor Magno vai me corrigir se eu estiver errado, porque ele é o físico aqui da dupla, eu sou biólogo. Você sabia que nós estamos muito longe do Sol? E quando eu falo muito, é muito, muito longe mesmo? Vou dar uma ideia para você. Existe uma medida de distância que se chama ano-luz. Então, um ano-luz é a distância em que a luz percorre em um ano. Lembrando que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. A luz, ela sai do Sol e ela demora oito minutos para chegar aqui na Terra. A gente fala que o Sol está a oito minutos-luz do planeta Terra. Se o Sol se apagasse agora, a gente ia demorar oito minutos para ver o Sol apagar. Porque a luz ia continuar viajando para cá. Então, ele está tão longe que não chega calor do Sol aqui na Terra. Chega radiação. E essas ondas de radiação, que ao entrar em contato com os gases atmosféricos, produz calor. Que é o famoso efeito estufa, que eu não vou entrar em detalhe hoje. Mas quando eu tampo a luz do Sol, a temperatura da Terra cai para 15 graus negativos. Por quê? O calor do Sol não chega, é muito longe. Chega a raios luminosos, eletromagnéticos. A gente chama de onda eletromagnética. E esses interagem com as moléculas dos gases da atmosfera. E isso gera o calor. Então, quando você tampa a luz do Sol por centenas de anos, a temperatura cai. E sem temperatura, os répteis não sobrevivem. Por que a gente tem aí alguns precursores? Você pode ver que praticamente todos os répteis que a gente tem hoje, eles cavam tocas, e tocas bem profundas. Então, esses que cavam tocas profundas, eles ficaram ali hibernando, e tem a temperatura da própria Terra, interna da Terra. Então, essa é uma explicação aceitável para essa situação. É lógico que muitos dados ainda precisam ser melhor compilados, etc. Mas eu espero que não tenha ficado muito confuso para vocês. Então, tem aí uma figurinha, só para vocês terem uma ideia do que... Uma ilustração aí. Do que pode ser que tenha acontecido. O meteoro caindo, levantando a onda. Espero que tenha ficado mais claro. Então, tudo que eu expliquei está resumido aí. Então, o surgimento dos mamíferos, consumir os ovos dos dinossauros. Eu fiz a colinha, porque eu fiquei com medo de não lembrar de falar tudo. Então, resfriamento climático. Doenças também. Existe essa possibilidade, a gente não pode esquecer. Existe essa possibilidade. Dá para ter certeza que isso aconteceu? Não, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. E o mais famoso, que é o impacto do meteoro. Então, tem até o nome aí. Eu coloquei. O nome do elemento químico é irídio. Sempre que você encontra uma grande quantidade de irídio, é evidência de queda de meteoro. E aí, gente, de meteorito no caso. E aí, gente, é isso que acontece no planeta inteiro. Quando você encontra dinossauro, quando você para de encontrar, você encontra irídio. E aí seria a evidência de que, depois de uma queda de um grande meteoro, os dinossauros deixaram de existir. Se você não acredita em nada disso, se torne biólogo, paleontólogo, vai lá questionar. A ciência é feita de discussão. Ela não é feita de aceitação, não. O cientista, ele é, antes de tudo, um cara inconformado. Ele não se conforma com as respostas e quer respostas melhores. E aí fica a dica. Muito bem. Agora eu quero saber. Até agora a gente falou de extinção em que o homem não pôs a mão. O homem nem existia. Antes de eu perguntar, eu quero saber, professor, se o senhor quer fazer algum comentário? Não, eu estou lendo aqui. Até agora está tudo certinho, porque você falou aí do irídio. Tinha alguns que participaram do chat, tinham colocado aqui para falar sobre o irídio. Então está tranquilo. Eu sempre conto com esse pessoal. Mas você vai seguir na explicação. Tem mais algumas coisinhas aqui. Eu vou aguardar um pouquinho, mas por enquanto está tudo bem, professor. Obrigado. Tranquilão. Então, agora eu vou parar um pouquinho de falar das extinções antes do homem surgir. E eu quero saber, para você refletir um pouquinho, o seguinte. Quais fatores, influenciados pela espécie humana, podem levar uma outra espécie ou várias espécies à extinção? Dois minutinhos, está bom? Para você pensar isso aí. Dois minutinhos, está bom. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha professor, uma contribuição aqui exemplar dos alunos falando sobre as questões que são levantadas aí diariamente a gente ouve nos noticiários e a gente traz aqui sempre como elementos que são as queimadas, a destruição da fauna, da flora por exemplo, o Felipe colocou aqui, queimadas, desmatamento florestal, poluição o João Paulo também, Ana Clara, Ana Beatriz colocou isso também o Tales ainda acrescenta a caça o contrabando, valeu Tales, muito bem o Antônio colocou a queimada também eu achei umas coisas legais aqui a caça, quando a gente está falando, a caça ilegal é, aquela predatória porque quando você caça para comer é uma coisa você está ali vivendo naquele ambiente você faz parte do ambiente, você não está desequilibrando agora quando você caça um monte para vender, para contrabandear aí é complicado eu não estou falando com isso que pode caçar para comer só que são situações diferentes achei aqui, a professora Soraya, um abraço para a professora Soraya participando aqui conosco e com os seus respectivos alunos provavelmente, ela colocou desmatamento o Diogo dos Reis colocou, Ed a ganância por dinheiro leva o homem a destruir os habitats da espécie tocou num ponto aqui, econômico, político que acaba, sim, reverberando nas questões ambientais e de extinção eu encontrei bastante coisa legal aqui, professor eu vou só colocar aqui como participante do chat também o que pode causar e é uma preocupação nossa é o uso também de inseticidas de química no solo, principalmente sem nenhum controle sobretudo em países como o Brasil tá bom? muito bem eu queria, nem está na aula, mas eu queria comentar essa questão que o colega colocou muito bem do dinheiro, da grana porque, às vezes, eu vejo um vizinho meu lá lavando a calçada e aí você vai reclamar com o cara o cara fala assim ah, mas eu pago a conta de água então, o problema é que é assim aqui no Brasil a gente não paga a água a gente paga o tratamento da água e quanto mais a gente desperdiça mais caro fica o tratamento mas não fica só para aquele cara que lava a calçada fica para todo mundo porque a conta d'água é uma vaquinha que todo mundo paga pelo tratamento então, quando eu desperdiço a minha água eu estou deixando a conta de todo mundo mais cara não só a minha então, até a hora que não tiver mais água eu posso ter muita grana para pagar a conta d'água mas se não tiver água, de nada adianta então, é só uma reflexão mas vamos lá então, eu vou mostrar para vocês esse bichinho bonitinho que é o panda ele não é o urso panda ele é só panda ele não é um urso o panda ele, durante muito tempo a gente ouviu que ele estava entrando em extinção naturalmente porque ele estava perdendo o interesse em cruzar em encontrar parceiro sexual, etc hoje já se sabe que não esse comportamento dele estava diretamente ligado à destruição do seu ambiente à falta de alimento para ele, etc então, foi um mecanismo de defesa bom, não tem comida então, para de procriar é assim, simples assim então, durante muito tempo achou-se que era uma extinção natural mas está se mostrando cada vez mais que esse tipo de extinção sempre vai ter a mão do homem esse aí, olha que bicho lindo que esse aí, nosso o tamanduá bandeira sabe por que o pessoal mata esse bicho? só porque ele é bonito mais nada então, em muitos lugares ele já é considerado extinto no Uruguai, por exemplo você não encontra mais ele já viveu no Uruguai em muitos lugares ele é considerado seriamente ameaçado apesar de ter bastante deles em cativeiro mais solto na natureza não sei por que a gente tem essa mania de achar que se o bicho é bonito ele merece levar um tiro mas, enfim outra coisa aí assoreamento de rios o que é isso? quando começa a tirar a mata ao redor do rio e aí a areia vai para dentro do lado aí, gente é uma foto de satélite do ano passado só mostrando as queimadas no Brasil olha que bonitinho iluminado então, isso é do ano passado nem é desse ano tá bom? então, assim é só para a gente refletir mesmo vocês são o nono ano eu não quero aqui fazer nenhum alarmismo porque eu acho que a gente não precisa disso mas a gente precisa refletir até onde isso é verdade até onde não é e o que a gente pode fazer e aí, enquanto você vai falando no chat o que a gente pode fazer eu quero agradecer a sua participação pode abrir o chat por favor vai colocando aí o que você acha que a gente deve fazer tá bom? muito bem eu vou ficando por aqui gente eu quero agradecer muito a participação de todos vocês e o professor Magno vai encerrar aí com um recadinho é um abraço aqui para o pessoal que está colocando aqui as participações aqui a gente tem que melhorar o nosso procedimento para com o ambiente e tudo mais e parabenizando pela aula então aproveita e agora você pode dizer o que você achou da aula acessa aí o Carry Code ou no link clica no link por favor e deixa aí a sua impressão que a gente promete de ler assim assim que tivermos oportunidade de trazer aqui para você até algumas dúvidas de aulas passadas tá bom? a gente vai ficando por aqui um abraço galera tchau gente até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto